Música Querem saber o teu segredo, querem provar o teu bem Eu fui diagnosticada quando tinha 21 Sim, há dois anos A primeira vez quando eu tive o primeiro surto que fui parar ao hospital era tudo muito vago eu tinha adormência, comecei a ter dificuldade em andar mas ainda andava depois agora, quando foi em dezembro de 2019 que eu tive um surto bastante grande deixou-me de cadar de rodas eu não deixei de conseguir ter a minha independência Então foi dois meses assim Eu fiz fisioterapia Fiz, eu estive numa clínica de reabilitação a fazer fisioterapia intensa estive há um mês onde eram só pessoas de 70 anos para cima eu era a única com 23 Isso de alguma maneira dava desesperança, motivava-te ou pelo contrário? Não, pelo contrário quando eu vi aquelas pessoas eu pensava assim a minha doença eu já sei que algum dia vou ficar de cama mas aqui ainda estou a ficar bem pior da minha cabeça não quer ficar assim fazia-me ainda pior Muito pendentes Sim, muito pendentes O que mais motivo é mesmo o meu filho eu olho para ele e penso eu tenho que conseguir porque ele precisa de mim é simples parece que foi Deus dizendo assim que quando apareceu uma doença eu descobri que estava grávida porque eu já não podia ter mais filhos e tivemos o risco de fazer de continuar com a gravidez eu quis assumir esse risco Estás pronta para essa transformação? Estou prontíssima para a transformação Bora? Bora! A pessoa Iolanda já cá está Lá vem ela Martaela linda maravilhosa entra aqui ela tudo bem? é isso tudo bem? é isso o cigarro quero nascer nos teus lábios morrer nos teus pés morrer nos teus pés esse olhar bem fixo no meu confesso nunca vi rosto como o teu estaria a mentir se disser que comigo o teu corpo vou fazer agora a medida isto aqui tu vais me dizer se sente desconfortável não é um aportado desconfortável é um aportado confortável não é um aportado desconfortável é um aportado confortável só há uma ceira ou assim exatamente segura a flor e dá para outra na parte de cima e pôs para trás pôs isso para trás e dá e tudo para trás mesmo tem medo até baixo até tua nuca mulher como tu baby eu nunca vi é foi a primeira vez foi a primeira vez mulher como tu baby eu nunca vi é foi a primeira vez foi a primeira vez sou o teu segredo quero provar o teu beijo juro não te aguenta mais quero conhecer tua mãe tu na minha cama aumentas a minha chama fazes-me pedir mais baby não vai não vai não vai não vai não é O que é isso?